Depois que eu comprei essa coleirinha de cachorro, eu não quero tirar do pescoço. É, eu sei o porquê você não quer tirar. Por quê? Eu sei o que eu sou feito, você sempre falou isso. Por quê? Que os caras puxam aí e batem na sua cara e chamam em você de cachorro. Você é esperta. Você engana, eu sei o que eu sou de novo, viu? E na minha camisa já tem um cachorrinho, né, ó? E a coleira aqui no pescoço. A diferença da camisa pra você, sabe qual é? Qual? Que você tá sempre no cio. Au, au! Eu já tô aqui pronto com o meu bom drink. Isso é água. É água o quê? De hoje que vocês colocam... É água com limonada. Já tô pronto pra sofrer sem chorar. Sem chorar hoje. Prometo não cantar as antigas. Só pra te dar um alívio hoje. Tá, por favor. Porque se eu cantar as antigas, já sabe, né? Aí não vou nem mandar foto chorando pra você no WhatsApp, que você vai ver ao vivo hoje, né? Tá bom, tá bom. Vou comprovar e eu vou te filmar. Mulher, vai levar tudo, meu irmão. Não vai ficar lá perto do palco pra não estar indo e voltando. Mulher. E a Razi. Que vergonha. Que vergonha? O Bruno deixou. O Isaac deixou. O que é a Rainha que não? Rainha que não veio com a cerveja. Dá o Red Bull, cadê a vodka? Vamos. A Razi. A Razi. Frente do palco. Razi. Como é, amigo? Quer abastecer? É só voltar. Acabou, voltou. Encheu, voltou. Pra lá pro palco. Boa. É sobre isso, Rian. É sobre isso. E tá tudo bem. Não, peraí. Vai ficar bem agora. Peraí. Vai melhorar agora. Vamos pra lá. Sem choro. Sem choro. Sem choro. Eu desci, eu desci. Detesto curtir show em cima do palco. Não é a mesma coisa. Já tô bêba. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Eita. Pra mim não é. Do nada. Uh. Me deixem. Porque eu te amo, Pai. Porque eu te amo, Pai. Porque eu te amo, Pai. E não me ama, Pai. Pronto, me amaste. E o que? E o que? O nosso amor, Deus, 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 o que tinha que dar, Deus, Deus, teve que acabar, meu Deus, teve que acabar, meu Deus. Segundo acreditar, que a gente ainda tá namorando, toda vez que eu te esquecer, eu sempre lembro mais, de tudo que eu faço, tenho um pouco de você. Eu tento descansar da mente, mas não pode me alcançar, por isso eu me sinto preparado pra te ver. Aquela dose pura, aquela dose pura, arriba, abaixo, acento, aí dentro, pura, viu? Pra poder cantar várias dessas luzes que fazem parte hoje. Eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me iniciou. Parece que a gente já tá dependendo do outro, e o amor, você é um sorriso, e a vida mudou, e a nossa história só deixou. Parece que a gente já tá dependendo do outro, e o amor, eu acho que a gente se apaixonou, e o beijo da gente me iniciou. E o beijo da gente me iniciou. Música 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 Música